E aí rapaziada, aqui é o ZDK E nesse vídeo rapaziada Eu estou aqui com o Bolsonaro Manda um salve aí Boa noite a todos vocês aí Forte abraço a todos vocês aí, tá ok? Tô aqui também com o Lula pesadão Da cadeia, manda um salve O wi-fi do Lula caiu foi A polícia deve estar revistando a cela dele Tô com boca de Boca grande Manda um salve aí Boca grande Oi? Bolsonaro, você aprova Hi-fi na cadeia? Você aprova Hi-fi na cadeia? Eu não aprova nem em casa, eu sou economista Pra que eu vou aprovar na cadeia? O Lula está sendo pilantra lá Acabou de entrar Pilantra, safando Aqui tem MP40 O Lula está dentro da cadeia Tá complicado aí pro Lula aí O Boquinha, manda um salve aí Boquinha Não é Boquinha Boquinha, coloca o nome de Hack Pensando que é o... O Hakudo, né mano? É o famoso de show aí, ó O famoso dá tiro na cabeça É o famoso Lamicoco O Lula não voltou até agora O Lula não voltou até agora, foi? O pai da cadeia tá complicado lá Eu já liguei pro Cedouro lá pra ele Será que ele tá fugindo da cadeia? Ele tá no meio do mar lá, ó O bicho safado Eu acho que sim Que bicho safado é esse Outro MP40 aqui, ó Bom, rapaziada, estamos aqui, mano 29 e vivo na partida Pra quem não sabe, nós tá jogando aqui contra... Mano, é que nós tá tentando upar aí pro top global O rico vai upar pro top global Porque não sabe o rico, mano É o Bolsonaro Sabia, não? O Bolsonaro pesadão Fala aí alguma coisa, Bolsonaro Pra os caras aí, ó O que você vai fazer Alguma coisa, mentira, foda Tamo aí, rumo aí O top global Global aí, né Faz muito tempo que eu jogo aí, né Eu tava em Brasília lá Conselho Moura Vou contar uma música pra vocês aqui, ó Cinco partinhos Por um passear É partinhos ou partinhos? Cinco partinhos Por um passear Além da montanha Parar de brincar A mamãe gritou Two hours later Quá, quá, quá Ainda bem que tu é presidente, viu, mano Se fosse cantando tu tava fudido O teu pai De calcão da minha cama O bicho canta muito ruim, cara O teu pai de calcão da minha cama aqui, pô Ô, boquinha, fala alguma coisa aí Fala alguma coisa um pouquinho O cara tem medo Mas muito viado Opa, tô indo Bora lá, bora lá, Bolsonaro Também, rapaziada Mas não pode ficar moscando aqui, mano Porque... É... Não queremos perder ponto, mano Ainda mais o Bolsonaro Que não pode perder ponto O Lula acabou não entrando ali na partida O Wi-Fi dele caiu Mas ele voltou, né, mano Olha ele lá, Luciano Tá voltando e tá caindo aí, pô Tá caindo mais do que? É... A previdência aí Tá complicada aí a situação Tá na onde ele? Boquinha Tem squad aqui, ó Tá na onde? Ele falou que tá squad aí, pô Eu no primeiro Isso aí, atirando aberto aí Tem gelo aí, parabéns Ele nem falou onde estão os caras Eu só falei que tem alguém Olha lá, o cara no gelo lá, pô Ele bateu ele lá, pô Ah, tá andando no gelo lá Tem cara aqui em cima também Tem cara aqui em cima também, pô Desce, desce Vamos ficar juntos aqui Seu buceita Pô, mano, não sobra um kill pra mim, pai Não sobra um kill É! Você tá reclamando o quê, pô? Já pensou que se tivesse um Lula aqui Eu ia roubar todos seus kills, pô É verdade Lula safado Lula tá lá de boa, lá, ó Sozinho, rapaziada Ah, agora eu vi, mano Tô sem coroas, tô sem nada na arma, pô Tem coroas Tem coroas Tem coroas Tem coroas Ai, caralho Ai, o capilho Hummm, boiola Dei capa lá em cima Derrubei Vou finalizar logo Olha o amigo dele, toma a capa Cadê? Cadê? Tá lá no 120 120 é atrás da trena Dei dois Nossa, mas eu tô muito capudo hoje Ô, capudo Dei capa lá Derrubou? Derrubei Derrubei Dei um capão nele, viado Canciar Derrubei o outro Ai, 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 uã coron Ahم, ahmm Pula lá, caiu de novo. Ô wi-fi lixo do caramba esse da cadeia, viu, mano? Não presta. Ola tá com uma situação difícil aí, é complicada a situação dele. Mas prometa aí que ele vai ficar mais pior ainda, porque vagabundo tem que morrer, meu. Mano, dá um wi-fi pra ele, Bolsonaro. Você não pode, não? Claro que não, porra. É vagabundo comunista. É do pessoal do PT, porra. É safado também, né? Parece totalmente de fuder aí. E é isso aí. Totalmente safado ele, né? Ah, eu já não sei, né, porra. Se você já gosta, eu não sei. Bolsonaro, você gosta de limpar o mapa assim na vida real também? Com as pessoas? Eu gosto de limpar com a sua irmã na minha cama aqui, porra. O que, safado? Vou te matar. Naquela V lá, o cara colocou bastão nisso. Agora eu vou pôr o pau. Ô, Bolsonaro, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você corre, quando você começa a tomar tiro nas costas, você põe o pau na mão? Põe o pau na bunda. E aí, cara, você não vai aqui, porra. Calma aí, calma aí. Depois eu vou falar com esses papos de viadinha aí. Dei capa, derrubei, dois capa. Ai, papai. Capudo, safando. Que demais. Ai, que delícia. Pode ir. Na pedra. Não tá, minha Adão. Vou matar a da minha. Deixa, deixa, deixa. Capudo, matei. Dá pistola em mim e eu dou em vocês. Rapaziada, mano. Mano, é só capa, parça. Desse jeito que eu tô fazendo. Coitado do Lula, mano. Ia jogar um Free Fire, mas perdeu a foto. Perdeu o mestre. E a vontade de chorar é inevitável. Pra quem não sabe, o Hacker aí é meu cunhado. Ô, Boquinha. Um abraço. Rapaziada, o Boquinha é o cunhado do Bolsonaro aí, pra quem não sabe. Dá um salve aí, Boquinha. Fala aí, é mais um pouco alto, né, Boquinha? Boquinha? Boquinha. Fala com o Flan na Boquinha, porra. O discórdio tá bugado, mano. Boquinha, que foda. Já ficou ponta aí, mas... Ó o Lula. O Lula faltou, mano. O Lula faltou. O Lula faltou, porra. Manda os alves, Lula. O Wi-Fi da cadeia tinha caído. O Wi-Fi da cadeia tinha caído. A situação tá complicada aí. O Lula tá comigo aqui, ó. Deixa eu matar esse cara aí, porra. Vou prender ele no gel. Ah, não. Fiz errado. Faz isso não, porra. Deixa eu matar aí, porra. Preciso matar a panela. Tô matando não. Tô deixando pra tu. Ô, bicho apelão do caralho. Mata na panela, viado. O cara de grossa quer matar o cara, rapaz. Rapaziada, mano, pra quem gostou do vídeo aí, ó. Deixa o like. A Wi-Fi do Lula caiu no meio da partida lá, mano. Acho que os federais invadiram a cela lá e dão uma sorra nele. Mas é isso. É isso, falou. Tchau, Tchau.